Música Música E per me é grafite, non é crime, é clichá, per me é crime. Música 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 porque são eles que frumam todos os dias os nossos trabalhos. Os coloros são estudiados, temos de folhas em casa, de páginas de provas, de coloros. Partimos da base que nos dão e depois criamos todas as esfumas possíveis. Sim, trabalhando em macos, então nós temos um monte de tonalidades, para depois, de distância, fazer assim que o olho unir todas as macos. Recentemente, tivemos ocasiado de ver que na zona das chiesas de São Giorgio e Santo Orpete, as escritas, muitas escritas sobre as escritas. Eu tive vontade de pintar segundo os coloros originales das chiesas. Da lì, depois, fui andando avanti e vi de repente me conto de como era a situação do Centro Estorico e continuou a pintar. Uno pode dizer a cancelar escritas, uno pode dizer a pintar muros, alguém diz que faz a mesma coisa do que faz a escrita, eu a faço com o colores, pintando o muro. Esperamos que algo muda e de poder ver que muda algo melhor. Queste são Stancil, uma forma mais de street art. Meti uma máscara e depois esprucci sopra. Em modo rápido para fazer uma tag ou para colocar um logo. Para mim, este é um projeto social, onde a arte, é utilizado como instrumento que mantém todos os pezinhos. Então, o artista porta a sua arte em um quartiere, o quartiere se confronta com o artista, e todos esses elementos que trabalham juntos fazem assim que o projeto tenha sentido. Para mim, é fundamental que exista o museu de arte a céu aberto, porque é um lugar onde se fala e se faz ver qual é esta forma de arte, que não é ainda totalmente compresa. Quello que o projeto porta é um pouco de sollevo e colores. E os habitantes nos mostraram como eles têm vontade de ser um pouco mais legais. Da residente é o que me estupido mais é a reação de nós residentes, compresa a minha, que é uma reação muito positiva, que traz uma ventada de otimismo. Não só em nós, mas também os artistas. Estes estão ficando estupidos. Me disseram que em nenhum lugar em Itália, estero, foram foram acolados com tanta alegria, com tanta serenidade. Às artistas foram propostas de reinterpretar o tema da Gioia e da Rinascida. Segundo o próprio estilo. O meu preferido é este aqui, feito da Matias. É uma obra que porta tanta alegria. É assim leggero, espensurado. Certo, portamos tudo aquilo que precisávamos em este quartier. E esta é a parte mais bonita. O que aconteceu um ano depois? Ci são apenas 10 faciáte desenhadas e não tem nada. Isto é como em Certosa se rescata. quiserem- tupar o Heroin. I дней a purião e óbida. T 완�கi creatively, mas não tem nada. E firmado todo o que tinha sido esappokado. O que tem tempos que tinha que decidido voltar.